Fala galera do Pug & Play, beleza? Aqui em Faleu Júlio e hoje eu trago pra vocês mais um jogo recém-lançado aí na Steam Novamente é o Free to Play e o nome dele é Shop Heroes Ele é um daqueles joguinhos que você tem que administrar uma loja de tipo de armaduras e ferramentas, essas coisas assim meio um pouco medieval E você consegue fazer algumas alterações dentro da loja, dando upgrades, ele parece bem um jogo de mobile assim Você consegue tal, dar uma diferenciada na sua cidade, fazer uns esquemas, parece bacana, parece bem interessante a dinâmica do jogo Então, como sempre, vamos dar uma testadinha aí e vamos ver o que a gente acha, beleza? Acabei de entrar no game, o que eu vou fazer? Não sei o que você vai fazer Ah, aí está você! Sou eu! Bem na hora de me ajudar a organizar as coisas por aqui Meu Deus, que jogo gay já Vamos começar pelo básico, vou te mostrar como fabricar itens para os clientes Use o espaço de fabricação para fazer uma faca Fabriquei Então aqui nós temos diversos tipos de equipamento que a gente pode fazer Eu estou um pouquinho na frente aqui, mas tenho alguns ícones a mais aqui na minha cabeça Então logo aqui em cima, a gente tem para fabricar uma faca Eu preciso de... What the fuck? Ele nem me falou o que era, mas eu fabriquei, eu queria só ver o que era o material Mas ótimo, coloque a faca em seu inventário para poder vendê-la Recebi a faquinha e ela foi para o meu stash, eu tenho 10 espaços agora no level 1 Agora eu falo com a Melina para vender a faca para ela Oi, eu posso vender, eu pego uma energia É isso não, será que eu gasto uma energia? Não, eu ganho uma energia vendendo, beleza, e um pouco de dinheiro Fabriquei mais facas para desbloquear a espada curta Beleza, essa aqui é mais ou menos minha loja, bem tosquinha por enquanto Entrou um cara aqui que ele está querendo comprar aparentemente uma faquinha Então vamos fabricar mais uma faquinha aqui enquanto ele espera Eu preciso fabricar mais duas, está falando Então a gente vai aproveitar e vamos fazer outra Aqui o nosso ferreiro vai lá e fabrica Eu fiz as duas e recebi um diagrama de espada curta Excelente, agora fabrica a espada curta Esse cara aqui, what the fuck, acho que não era para mim clicar É o Garrett, ele é level 1 ladrão Uma figura misteriosa na cidade Garrett é um homem de poucas palavras Ninguém sabe de onde ele vem ou o que está fazendo por essas bandas Ninguém ousa perguntar Aqui tem algumas habilidades dele, eu não estou entendendo Toca em algum lugar para sair E os tipos de equipamento favoritos Ele estava com a faca na mão lá Faca na caveira Eu acho que ele quer Comprar uma faca por 10 Vamos ver se é isso, é isso mesmo Vendemos a faca para ele Agora o próximo objetivo aqui É fabricar uma espada curta É isso aí galera Esses caras que vão entrando aqui Essa é a Melina Ela é uma feiticeira nível 1 Estou atrás bem do Do escudo do level aqui Então eles vão aparecendo aqui Que eles usam É, tem algumas habilidades Eu não sei ainda para que serve Logo menos a gente deve descobrir Mas ela queria uma faca E eu upei aqui Vendi para ela faca e ganhei 5 gemas Beleza Vamos fabricar uma espada curta Eu ainda não sei Da onde estão vindo esses materiais que a gente está usando Não me falou muito bem isso Eu que sou lesado Ah, aqui galera Foi mal Eu ainda tenho 11 Beleza Beleza Fabriquei uma espada curta E nós podemos fabricar mais de um item ao mesmo tempo Acione um segundo espaço de fabricação Então beleza Vamos colocar A gente ganha de graça esse espaço de fabricação Show de bola Aqui na... A gente... Fabricar itens requer recursos Vamos pegar um pouco de ferro Do depósito de ferro Então é isso aí galera Aquele... Os 11 aqui ó Eu posso coletar aqui E eu peguei mais 9 É... Mais 9 e completou os 20 Você precisa de mais funcionários na loja Para fabricar outros itens Vamos adicionar outro espaço de funcionário Vou só dar uma olhada nesse guerreiro Aqui ó Ele é o Theor É um guerreiro fodão E ele está querendo uma espada parece Eu acho que é justamente a espada curta Já vou aproveitar e já vou vender para ele Falou companheiro E vamos colocar um espaço de funcionários aqui Aqui nós só temos um ferreiro por enquanto Vamos colocar mais um E agora nós temos um carpinteiro Porque eu não quero um carpinteiro no meu blacksmith Agora você tem espaço para um novo funcionário Vamos contratá-lo Contrate um carpinteiro para formicar itens de madeira Faz sentido Carpinteiro nível 1 E tal as habilidades Ah... Então aqui ele trabalha 8 em madeira Fabricação de armas e maestria Vou fabricar ele E agora eu consigo fabricar uma clava Um bastão de caminhada E só Oi chefe Sou carpinteiro Preciso de algumas coisas para construir Para fabricar itens de madeira Preciso que você compre um balcão de serra Na loja de imóveis E eu acho que o som está alto galera Falando isso para mim Não sei se no vídeo está muito alto para vocês O jogo é bacana ó Aqui ó Aproveitando já É... Tem algumas opções de linkar com a Steam Etc Inclusive estou jogando no Steam né E tem algumas... É... É... Caramba Algumas linguagens aqui Idiomas Esqueci a palavra Tem alguns idiomas aqui Bem bacana Está inteiro em português Esse cara voltou já velho O que você quer aqui? Mas enfim Compre o balcão de serrar Vamos dar uma olhada Aqui a gente gasta É de graça Não vai querer nada Mas a gente pode colocar ele aqui Para começar a fabricar itens de madeira Agora eu tenho um lugar para trabalhar Mas ainda preciso de madeira Vamos comprar um depósito de madeira Na loja de imóveis Então vamos lá Depósito de madeira Todos de graça Fica aqui do ladinho Da onde a gente está deixando os recursos de ferro Mãos à obra Que tal fazer um bastão de caminhada? Se você diz Eu obedeço Vamos lá galera Vamos fazer um bastão de caminhada É para já chefe E... Vou deixar esses... Esses segundos lotes em branco aqui A propósito Ainda não me... Apresentei Me chamo Catherine Qual é o seu nome? Meu nome é... Ju... I... Ones... Ok Beleza Você precisa melhorar sua loja Antes de poder adicionar mais móveis Vamos melhorá-la agora Então vamos dar uma melhorada na nossa loja A gente só pode colocar seis Por enquanto a gente pode aumentar o espaço Melhorar a loja Na verdade aumenta o... A quantidade de espaço que a gente tem O primeiro é de graça Uma loja maior também... Significa mais espaço Mas você também precisa de um inventório maior Móveis de armazém Aumentam seu inventório de itens Especiais E recursos Vamos comprar um armário na loja de móveis Então... Estou equipando minha loja aqui violentamente Tudo de graça Acabamos de pegar um armário Aqui dentro eu consigo... Vocês viram? Se eu clicar eu consigo girar Então eu consigo personalizar onde estão os itens Isso é bem bacana Depois a gente dá uma olhada nisso aqui E ela está pedindo para eu fazer mais cinco bastões de caminhada Se eu clicar duas vezes Ele já vai colocando os slots em sequência E a gente precisa de mil... Nível cinco Mil reais Ou... Reais é foda né? Mil moedas de ouro Ou... Mil gemas para colocar mais um slot aqui de... De crafting Apareceu aqui que aumentou a minha eficiência Eu não sei o que é isso porque eu cliquei rápido Mas vamos continuar fazendo Esses caras estão querendo outros itens aqui O jogo parece bem interessante É bem bacana Eu gosto pelo menos desse estilo de crafting Dá para dar uma passada no tempo E pelo jeito... Provavelmente mais para frente Você não deve continuar... É... Conseguir jogar isso aqui milhares de vezes Sem dar um tempo né? Aquele tipo de jogo Que te dá um pouco de energia Talvez seja Não sei Estou chutando por enquanto pessoal Porque... A gente tem essas vidas aqui Provavelmente mais para frente A gente consegue mandar os aventureiros em combate Eles vão perder vida E conforme a gente vende A gente vai ganhando outras coisas aqui Então construí seis bastões Ganhei um cajado corvo Um cajado melhor É... Para que você precisa... Parece que você precisa de um item especial Para fabricar o cajado do corvo Venha comigo para a estalagem Tem um amigo que poderá ajudar com esse problema Então vamos para a estalagem Ah... A Catherine me contou Que eu estava precisando de ajuda Ela disse que você precisava de gema brilhante para sua loja Heróis podem trazer itens especiais ao enviá-los em missão Um espaço de missão para enviar Theor para os esgotos Então vamos... Vamos enviar ele para os esgotos E vamos ver quais os heróis que eu tenho aqui para contratar Tenho o Minthe, a Melina, o Theor e o Gareth Esses aqui Então vou mandar o Theor Vamos lá Vamos colocar ele aqui Ele vai ter que matar contra o Rei Rato Gordo E vou mandar ele para uma quest em cinco minutos Como todo bom jogo que tem microtransações Eles vão dar para a gente a primeira de graça Para a gente completar instantaneamente Ele completou a missão Vamos dar uma olhada como é que funciona Beleza, missão bem sucedida E ele conseguiu trazer para a gente aqui duas gemas azuis Após ele em missão ele já entrou em cooldown Vocês podem ver Então dois minutos Para eu conseguir usar ele de novo E... Ele também conseguiu um baú de madeira Toque no baú para abrir E a gente conseguiu o impecável capacete de ferro Beleza A missão que você fez foi fácil Missões mais difíceis Vocês querem heróis mais poderosos Você pode melhorar Melhorando o poder dos heróis equipando os com itens que você tiver Vai para o lojamento com o tier e com o capacete de ferro que você tem em baú Então vamos aqui E aqui a gente consegue ver tudo Então... Além dos itens que você craft Você consegue trocar com eles E você consegue equipar eles Bem legal galera Então isso aqui Ele está aumentando em mais 29 o poder de missão dele Nossa, bem bacana esse joguinho galera É bem... Bem trabalhado E beleza, chegou a hora de começar a ajudar a cidade Agora tem mais algumas coisas que a gente pode fazer Esse jogo... É... Tem muita coisa WTF Já te ensinei o básico Você vai se dar muito bem como comerciante Vou te dar alguns objetivos para você seguir Mas você está ali para fazer o que quiser até agora Beleza galera É... A prefeitura Ou aparentemente essa parte aqui A gente tem que gastar 700 das moedas de ouro Para a gente conseguir consertar E provavelmente mais para frente vai ter outros tipos de quest Ah... Gente, para o vídeo não ficar muito grande como sempre Eu acho que eu já vou encerrando ele por aqui Já deu para a gente ter uma ideia Eu falei muito esse vídeo Não parei de falar um segundo Tipo a galera deve ter me multado Mas... Era mais para a gente ter mesmo uma ideia do game Eu achei ele bem interessante sinceramente Eu não gosto muito de jogo de mobile Vou ser bem sincero Mas... Esse é um estilo de jogo legal galera É... Para quem curte Esse bagulho de administrar lojinhas e tal A la Farm View Eu acho bem mais interessante esse tipo de game Primeiro porque Essa parte de inventário Inventário aqui dos... Dos próprios heróis Isso eu achei bem legal gente Bem legal mesmo Então tem outros fatores bacanas Que vão somando no jogo E ele parece ser bem legal É... A gente não conseguiu ver ainda Aquela parte de expansão da cidade Eu não sei como é que funciona Eu vi no trailer Que eles falam que também não se consegue Expandir na cidade Eu não sei como é que funciona Mais para frente Quem está jogando mais tempo aí Por favor... É... Deixe nos comentários aí Que você acha do jogo Se você gostou Etc... E... Esse vídeo vai ficando por aqui galera Eu estou meio rouco Me desculpem Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Muito obrigado pela atenção E... Valeu! Tchau Tchau